Bom, a IncorporiPrint se preparou com as novas mudanças do mercado, adquiriu novos equipamentos, devido ao tempo da eleição ser bem mais curta do que nos outros anos. Então, a IncorporiPrint hoje está com equipamentos de ponta, equipamentos de última geração, onde a gente consegue economizar tinta e repassar isso para os candidatos. Então, hoje a gente tem uma capacidade enorme de produção e a gente vai atender porque mudou tudo, né? Não pode mais cavalete, trion elétrico, um monte de coisa. Então, a gente se especializou tanto na parte de impressão de santinhos, de folhetos, como na parte de adesivos de porta, adesivo perfurado, adesivo de para-choque. E a gente consegue fazer uma grande quantidade com isso e atender nos prazos de todos os candidatos. Eu acho que agora eles conseguiram, não conseguiram tentar equiparar os mesmos candidatos com o mesmo nível. Só que quem tem dinheiro, vai rasgar dinheiro do mesmo jeito. Agora, quem não tem, vai ser equiparar essas novas regras. Por exemplo, 45 dias de campanha é muito pouco tempo. Todo mundo sabe. Então, meu amigo, vai ser cada um por si e Deus por todos. Todas as dimensões são iguais. Todos os candidatos têm a mesma condição. Então, agora é só correr atrás do eleitor. E quem tiver sua melhor performance, ideias, intuições, vamos à busca do eleitor. E aí E aí Obrigado.